Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar os três biquedos da PlaySchool E aqui quem tá comigo é a Harriet Oi, oi, oi Eu não quero falar muito porque gasta meio tempo Então, deixa a Harriet de lado porque ela não quer falar, né? Tem essa amigurinha aqui Ai que fofura, tem dó, deu Olha aqui gente, ela faz isso Vai cair do móvel Tem um ônibus da PlaySchool Ela não para de andar Que tem esse detalhe E esse outro Que dá pra colocar mais de um Tem a Rainbow Dash Ó, tem E agora vamos pular pro castelo Ó, em que meio que isso Esse castelo em todo mês Tem esse gira-gira Que tem até o detalhe de uma Um cupcake só Que vai ser gira aqui, ó Aperta aqui nesse botão E faz um barulhinho, ó E aí você pode tirar aqui Colocar eles aqui E eles podem subir e descer nesse barulho E aí eles descem nesse também Nesse escorrega E a Pinkie Pie Ó, tem esse cantinho aqui no castelo Que pode se esconder Tem aqui, ó Que nós estamos dando uma festa E dá essa música E quando você fecha faz esse barulhinho aqui, ó Ou então é esse aqui, ó Mesma coisa aqui Então me deixei por causa Tem Ai, abriu, ó Agora, se abre aqui, ó, gente E é tipo o celeirinho Se vocês quiserem que ele apareça As historinhas como o celeiro da Equipo Jack É só colocar aqui embaixo no comentário Então, amiguinhos, foi isso Espero que vocês tenham gostado Até aí, até os próximos vídeos E reviews E coleções E historinhas Se inscrevam no canal E dê Like Muitos likes Tá bom?